Travestis e transexuais vão poder usar o nome social no serviço público federal. A medida vale para ministérios, autarquias, empresas estatais, instituições de ensino e o sistema único de saúde. A transexual Luana tem a carteira de nome social, que permite que seja identificada com o nome que escolheu. Mas antes de fazer o documento, que não tem o mesmo peso do registro civil, ela foi vítima de preconceito. Uma professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul queria que Luana usasse o nome de batismo masculino para apresentar um trabalho científico. Ela foi extremamente preconceituosa e estúpida comigo, porque ela achou que chamarem meu nome de registro e levantar a Luana ia constranger as outras pessoas. E o que isso significaria para ti naquele momento, ter que se apresentar com o nome masculino? É um fim do mundo, assim, tu perde a tua própria identidade. Agora não só a URGS, mas todos os órgãos do Serviço Público Federal terão que aceitar o nome social, usado por travestis e transexuais, em crachás e formulários de identificação. O decreto assinado pela presidente Dilma Rousseff vale não apenas para servidores, mas também para usuários do Serviço Público Federal. Instituições de ensino, ministérios, autarquias e órgãos de saúde ligados ao SUS terão um ano para se adequar à nova regra. Transsexuais são pessoas que têm a identidade de gênero diferente da que indicam os genitais. Marcele já usa o nome social na URGS e sabe que esse reconhecimento faz a diferença. Me dá a segurança de poder ser eu mesma no ambiente de trabalho que me dá uma tranquilidade, até uma satisfação e um orgulho de trabalhar numa instituição que valoriza tanto funcionário como aluno o seu gênero, no caso.